E agora, eu vou te dizer como geralmente as pessoas fazem para trabalhar com papelaria personalizada. Eu vejo os grupos de Facebook todos os dias. Pessoas procuram aprender sozinhas. Elas acham que trabalhar com papelaria personalizada é só pegar artes prontas, moldes prontos, recortar e colar as caixinhas. Vão se virando do jeito que dá, publicam fotos de kits prontos, fotos da internet, aceitam algumas encomendas e colocam nos grupos assim. Gente, pelo amor de Deus! Alguém tem esse molde ou essa arte? A cliente quer igualzinho esse e eu não tenho. Me ajudem, é a minha primeira encomenda, eu tenho que entregar hoje. Eu tenho certeza que se você faz parte de algum grupo, você já viu uma mensagem assim, igualzinha a essa. As pessoas começam a trabalhar e não sabem nem qual programa elas precisam usar para editar, para criar, qual impressora, quais papéis. Se a cliente pedir para alterar alguma coisa, naquela arte pronta que elas pegaram de doação, elas não sabem fazer essa alteração, não sabem atender a cliente de uma forma personalizada. Elas pegam as encomendas e fazem a venda da esperança, né? Torcem para dar certo. E com isso, essas pessoas acabam perdendo muito tempo, perdendo dinheiro e transmitindo insegurança para os clientes. E isso não é culpa delas. Elas só estão querendo um atalho para trabalhar na área. Aí, se alguém coloca nos grupos que quer começar a trabalhar na área, o que as pessoas dizem a respeito, aparece um monte de pessoas dizendo que o mercado está muito saturado, que não vale a pena, que essa área não dá lucro e que a concorrência é desleal. Por quê? Porque simplesmente começou errado, só queria cortar e colar caixinhas. Preferiu investir em máquinas, investir em ferramentas, do que investir em conhecimento primeiro. Porque não adianta você ter a melhor máquina, a melhor impressora, a melhor máquina de corte, as melhores ferramentas e mais modernos equipamentos. Ou até você ter todas as coletivas do mundo, se você não sabe o que fazer com tudo isso. Se você não sabe como alterar ou criar uma arte e realmente fazer algo personalizado para o seu cliente. Tudo isso só vai ser investimento jogado fora. E depois, vem a frustração. Porque para trabalhar na área da papelaria, você precisa saber muito mais do que colar e cortar caixinhas. O segredo do sucesso vai muito além disso. Você precisa saber usar o programa de edição. Você precisa saber precificar os seus produtos corretamente, porque é daí que vai vir o seu lucro. Você precisa saber quais são os melhores fornecedores, como controlar e manter o seu estoque. Precisa saber sobre vendas, sobre marketing. É com isso que você atinge em cheio o seu cliente ideal.